Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a professora Cate e no vídeo de hoje nós vamos falar de Mário de Andrade. Nós vamos falar sobre o livro Macunaíma. Então, se você quer saber mais sobre o livro Macunaíma de Mário de Andrade, fique por aí. Bem, gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse vídeo é agradecer a sugestão da Rita Carneiro, que é uma pessoa que está inscrita aqui no canal. Foi ela que sugeriu o tema para esse vídeo. Foi ela que sugeriu eu fazer um vídeo sobre o Macunaíma do Mário de Andrade. Agradeço muito, viu, Rita? Obrigada. Se vocês têm alguma sugestão de vídeo, também vocês podem deixar aí na descrição deste vídeo que eu faço, tá, pessoal? Então, feitos os agradecimentos à Rita, Rita Carneiro, a gente pode começar a falar sobre o Macunaíma. Bom, gente, o livro Macunaíma de Mário de Andrade foi escrito em 1928, publicado em 1928, e a gente tem como subtítulo, né, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Foi representado nas telas de cinema pelo grande artista, o grande Otelo. Então, é um livro bem conhecido dentro da literatura brasileira, é um livro bem interessante também. O Macunaíma, gente, ele é uma rapzódia. O que é uma rapzódia? Rapzódia, gente, é uma parte de um poema épico, essa palavra, né, essa palavra quer dizer parte de poema épico. E é exatamente isso que a gente percebe durante a leitura do Macunaíma. A gente percebe que ele tem vários estilos dentro do livro ali que acontecem, né. Então, a gente tem o estilo lenda, o estilo épico, o estilo crônica, o estilo cômico, o estilo paródia. Tudo isso aparece, todas essas formas aparecem dentro desse livro, desse pequeno livrinho chamado Macunaíma. É incrível que o livro tão pequeno traga tanta questão, assim, tantos estilos diferentes, envoltos numa história bem bacana de se conhecer. Esse livro também, gente, é importante porque o Mário de Andrade, no livro Macunaíma, ele vai destruir aquela questão do índio, do bom selvagem, do romantismo. Então, a gente vai ver um outro olhar sobre aquele índio exaltado pelos românticos lá durante o romantismo brasileiro. Então, o que eu quero mostrar pra vocês aqui é o início, né, o famoso início, que diz o seguinte, no fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Já na meninice fez coisa de sarapantar. De primeiro, passou mais de seis anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava. Ai, que preguiça! Então, ficou muito conhecida essa frase no falar do grande Otelo, né, no cinema. Bem, então, gente, vamos tentar fazer um resuminho aí sobre a história. A história vai contar, então, as aventuras do Macunaíma, que é o nosso protagonista, né, e dos irmãos dele, o Manaape e o Jiguê. Então, gente, a gente vai ser apresentada a história do Macunaíma desde o seu nascimento, passando por várias aventuras. Eu marquei aqui algumas aventuras que ele vai viver. Uma delas é a morte da sua mãe, que é o motivo que faz com que ele abandone a sua aldeia. E aí, ele vai, durante essa peregrinação, vamos dizer, né, ele vai conhecer a Si, que é a rainha das mulheres amazonas e vai ter um filho com ela. Eu não vou falar muito, porque eu não quero dar muito spoiler para vocês lerem o livro, né. E a Si vai dar um talismã para ele. Talismã que é um sapinho verde, que é chamado Muirakitã. Muirakitã. Ele vai, então, perder esse Muirakitã, ele vai perder esse amuleto, e quem vai encontrar esse amuleto vai ser um peruano, chamado Wenceslau Pietro Pietra. Então, gente, o livro Macunaíma de Mário de Andrade nada mais é que um livro que vai apresentando para o leitor os vários tipos de brasileiros, então. E vai tratando muito sobre essa questão da miscigenação, da oralidade, né. Então, a gente tem ali as viagens, né, as aventuras do Macunaíma, do nosso protagonista. Elas iniciam, então, na Floresta Amazônica, e ele vai peregrinar pelo Brasil, porque ele vai atrás desse peruano, que vai estar morando em São Paulo, vai estar rico em São Paulo. Então, esse é o ambiente ali em que a história se passa, né. Esses são os ambientes em que a história se passa, na verdade. Bom, gente, então, depois de todas essas aventuras, a gente tem o final da história, e o final da história vai nos mostrar, então, a morte dos irmãos do Macunaíma, que vão ser devorados pela sombra leprosa, e também vai nos mostrar, o final do livro vai nos mostrar a própria morte do Macunaíma, né. O Macunaíma vai morrer, vai ser devorado por um monstro, o monstro mutila todo o corpo dele, e isso é um castigo, a morte dele é um castigo, porque ele desprezou uma das filhas de Vei, que é um personagem, né, do livro, e que representa o Sol, ou a Sol, como está ali no livro. Então, o Macunaíma morre, e vira a constelação Ursa Maior. Então, esse é o final do Macunaíma. E tem um detalhe importante, interessante também, do livro, gente, que é o seguinte, no fim, o fim todo do livro ali, né, as últimas páginas ali, a gente tem um epílogo, né, que fecha o livro. Então, nesse epílogo, o que a gente tem nesse epílogo? Estou procurando o epílogo aqui para mostrar para vocês. O que a gente tem nesse epílogo? A gente tem um papagaio contando para o nosso narrador. E o nosso narrador, então, vai ser desmascarado lá no epílogo de Macunaíma. O papagaio, que era o confidente do Macunaíma, então o Macunaíma contava todas as coisas para esse papagaio, vai contar as histórias do Macunaíma para o nosso narrador, que a gente não sabe quem é. Então, o desfecho ali do livro, né, o final do livro, é esse. A gente fica sabendo através do nosso narrador, que está lá no epílogo, que ele soube, então, dessas histórias por esse papagaio que conviveu com o Macunaíma. Então, a história é contada pelo narrador que aparece lá no epílogo. Isso é bem legal. Essa forma de fechamento do texto que o Mário de Andrade dá. Muito interessante mesmo. Eu quero mostrar aqui para vocês ali a partezinha do epílogo. Deixa eu só pegar aqui, peraí. Epílogo 166 está aqui, ó. 166. Aqui, ó. No epílogo. O epílogo começa assim, ó. Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. E daí, ele, então, começa a contar o que aconteceu com a família do Macunaíma. Com... E começa a nos descrever essa história do papagaio, né. No finalzinho, ele diz Por isso que vim aqui. Me acocorei em riba dessas folhas, catei meus carrapatos, pontei na violinha e em toque rasgado botei a boca no mundo, cantando na fala em puras frases e os casos de Macunaíma. Herói de nossa gente. Tem mais não. Então, fecha aí com essa fala do nosso narrador, né. Final ali do nosso narrador. Então, era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse breve comentário sobre o livro Macunaíma, Mário de Andrade. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo e inscrevam-se aqui no canal para receber as notificações. Ativem aí o sininho. Como eu falei lá no início do vídeo, se vocês tiverem alguma sugestão para vídeos novos, deixem aí na descrição do vídeo que eu faço. Se tiverem algum comentário sobre esse vídeo também, deixem aí na descrição do vídeo que eu respondo. Mas antes de terminar, gente, este vídeo, eu tenho dois pedidos para fazer, que são eles para vocês curtirem a nossa página lá no Facebook, para vocês seguirem o Boteco lá no Instagram. E, além disso, o fechamento final é sobre as minhas aulas. Para aqueles alunos que estão estudando para a prova da FUVEST e da Unicamp, eu montei grupos de estudos onde nós vamos estudar a literatura destes vestibulares. Então, quem quiser estudar a literatura dos vestibulares da FUVEST e da Unicamp comigo, tem interesse em participar dos grupos de estudos, é só me chamar nessas formas de contato que vocês estão vendo aqui na tela, meu e-mail particular ou pode mandar uma mensagem lá pelo Instagram do Boteco que eu respondo. Nesses grupos de estudos nós vamos estudar a fundo as leituras obrigatórias dos vestibulares da FUVEST e da Unicamp. Então, me chamem nessas formas de contato aí que eu tiro as dúvidas de vocês e respondo como vocês fazem para, como fazer para participar desses grupos. Dito isso, então, eu vou parando por aqui. Agradeço quem ficou até o final do vídeo e até a próxima.